Em Anápolis, os policiais estão desde as primeiras horas da manhã cumprindo sete mandados de busca e apreensão. Eles foram em três clínicas e dois hospitais que ficam no centro da cidade e também na zona norte aqui de Anápolis. Desde cedo eles entram nos locais pegando documentos, computadores e recolhendo esses materiais. Vale lembrar que essa é a segunda fase da operação. A primeira foi em julho do ano passado. Ela se chama backdoor. Backdoor que em inglês significa porta dos fundos, que remete a um termo usado na internet quando se burla uma autenticação do sistema informatizado. As investigações ainda continuam e ao final delas os envolvidos poderão ser indiciados pelos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos em sistemas informatizados e corrupção ativa. Essas penas podem superar aí os 30 anos de reclusão. A polícia não falou com a gente agora pela manhã. Ela está esperando concluir todo esse trabalho para poder se posicionar sobre o assunto, se pronunciar sobre esse assunto. A gente continua acompanhando e qualquer nova informação a gente volta aqui para poder passar para vocês.